Olha, atenção, na festa de final de ano, muitos sergipanos aproveitam o momento para montar as suas barracas de venda de bebidas e alimentos com o objetivo de ganhar um dinheirinho extra. Mas é preciso ficar atento sobre as ligações de energia. A Energiza alerta que é importante solicitar a ligação provisória com antecedência, para evitar ligações clandestinas que podem causar acidentes graves. E ele, Vinícius Mecenas, que acabou de ser convidado para o café da manhã aqui do Balanço Geral Cuscuz com Mocotó, é quem vai trazer as informações aí da Energiza. É com você, Vinícius. Exatamente, Fábio. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral, na TV Atalaia. É importante a gente estar com essa prestação de serviço e falar justamente sobre essa ligação provisória, como você bem adiantou, Fábio, que é natural, né, que nesse período de autoestação, principalmente em pontos que tem uma movimentação maior de pessoas aqui do nosso estado, de turistas, né, esses ambulantes, esses comerciantes, tem aquela tradição de estar colocando as suas barraquinhas, as suas tendas espalhadas em diversas regiões. Então, para trabalhar de forma segura e precisa, né, a Energiza, ela faz essa ligação provisória, né, evitando essa ligação clandestina, para que nada venha a acontecer, né, de fato, para com esse ambulante. Estou aqui agora com o Bernard Gouveia, ele que é coordenador de combate às perdas aqui da Energiza, porque é preciso, Fábio, uma ligação essencial, né, Bernard? Então, que ligação é essa e como é que funciona esse procedimento? Bom dia para você. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos. Essa ligação provisória nada mais é do que o cliente combinar com a Energiza um prazo de início de ligação e de desligamento. Então, seja, nesse período, normalmente que há as fechas, né, e a gente quer ter aquele comércio especificamente próximo a um evento, é importante realmente a gente ter essa atenção, né. Primeiro lugar, né, a gente ter a atenção de ter uma antecedência desse pedido, que é de cinco dias úteis. Então, seja, para aqueles que querem montar o seu ponto comercial e pedir essa ligação provisória, que peça com essa antecedência para que a gente possa realmente ligar com qualidade. Além disso, né, também a gente precisa ter as informações de RG, CPF, ART e o levantamento de carga. Olha, o que é o levantamento de carga? Nada mais é do que quais são os equipamentos elétricos que vão estar ligados durante esse período. Muita gente se questiona também se é preciso que esse ambulante tenha um CNPJ ou basta o CPF. É preciso algo nesse sentido? Não, a documentação que nós exigimos, basicamente, é o RG, CPF, para que seja solicitada essa ligação provisória. É importante ressaltar que o cuidado que nós temos durante esse período é que as ligações sejam tecnicamente regular, com qualidade, para que não ocorra curto-circuito e, inclusive, acidentes. Então, as ligações clandestinas, o grande ponto de atenção realmente é que utiliza o cabo adequado, utiliza o conector. Então, a Energiza vai realizar esse serviço e prestar um serviço com qualidade. Além disso, é importante a gente falar que o serviço, por exemplo, de instalação, ele é gratuito. O que, na verdade, a pessoa vai pagar, Bernadette, é só o tempo que ela vai fazer o uso, no caso, da energia. Então, é por isso que vai ter que ir um técnico até o local para analisar a quantidade de carga que ela vai fazer a utilização. E é só esse período que ela vai pagar. Mas, na verdade, o serviço de instalação, de puxar o cabeamento, tudo isso é gratuito. Bom, na verdade, o que ela vai pagar é uma taxa mediante o levantamento de carga. Então, seja, as informações que ela traz, que vai ser confirmada pela equipe em campo, é que vai ser a taxa que vai ser cobrada para a ligação. Então, seja, para aqueles que têm interesse, na verdade, isso é uma forma com que a gente garanta realmente a segurança de toda a população durante qualquer evento. E o alerta vem agora, Fábio, porque é o seguinte. Para essas pessoas que não solicitarem essa ligação provisória, a Energiza tem uma equipe especializada que vai para o campo para estar fiscalizando. Então, para você que fez uma ligação clandestina, está colocando a vida da pessoa e de outras também que estão ali circunvizinhas em risco, a Energiza vai estar lá em campo justamente para cortar, de fato, essas ligações erradas, essas ligações clandestinas, a fim de garantir a segurança dessas pessoas. Sim. Durante todo o período de eventos, nós temos equipes em campo fazendo essa fiscalização. Então, por isso, nós reforçamos junto com a população que realiza o pedido de ligação provisória para que tenha ligação com qualidade e também não tenha nenhum transtorno durante os eventos e sim atue comercialmente, atendendo a população com segurança e realmente garantindo um festejo de final de ano com maior tranquilidade e realmente a gente virar o ano com segurança, com vida de todos com qualidade. Vamos finalizar, então, rapidamente, falando dos canais de comunicação, como é que essa pessoa pode fazer essa solicitação? Sim. Então, fica aí disponível todas as nossas agências de atendimento, além do nosso atendimento pelo call center, que é o 0800 079 0196, e nossos canais digitais, pela energiza.com, você consegue acessar as informações da Energiza e solicitar essa ligação provisória. Deixa eu te falar. Obrigado pelas suas informações, está bom? Fábio, é bom ficar atento, né? Volto com você. É verdade. Obrigado, Vinícius. Informações importantes para você que quer ganhar um dinheirinho extra aí no final do ano com a sua barraca, vendendo bebida, comida. Lembrando que tem que fazer o cadastramento também na prefeitura que termina hoje. E fique atento para as informações da Energiza, para não correr o risco de você estar lá com a sua barraquinha e o corte chegar e você ficar sem energia. E aí